Oi gente, no vídeo de hoje eu vou fazer um tour pelo museu da SM para vocês, vou mostrar cada cantinho para vocês verem como que é o museu. O museu ele tem partes de cada artista, então tem roupas, tem contando toda a história, é um museu interativo também, eu tenho certeza que vocês vão gostar e eu vou gravar junto para vocês. Assim que vocês passarem por esse corredor, ali no fundo é o museu, gente, então é só ir até lá e comprar o seu ingresso. Música Gente, assim que vocês entram tem essa parte que tem todos os CDs, as discografias de todos os artistas da SM. Então, aqui tem de Super Junior, tem toda a discografia deles. Música 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 Desse lado aqui a gente tem da Girls' Generation Contém a discografia delas de 2007 até 2018 E aqui a gente tem do SHINee 2008 O chapéu usado em Everbody Os álbuns, ó, eles estão todos autografados Os álbuns, ó, eles estão todos autografados Aqui a gente tem algumas letras de músicas escritas por eles As letras de Céline Tem a letra do John Rhian As letras do rap de Odd Eye A letra do Key E aí 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 Gente, aqui é o paraíso dos cards Tem de todo mundo Achem os seus Bias aí Eu já achei meu Bias várias vezes, quer ver? Eu vi ele bem aqui Ih, perdi Aqui É aqui fora A gente tem mais discografias, vamos ver Menos o do TVXQ TVXQ 2004 E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aqui nós temos o Exo. Tchau. E aí Tchau, tchau. E aí 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto